Quem segue e sente sempre, gente que vai Se perde sempre no sangue que se esvai Do coração, dos pés no chão e do suor que cai Mas essa estrada toma outra direção E vai buscar distante outra solução Não diga não, bate rodão Não volte atrás, nem descansa Quem sabe andar não precisa chorar Quem tem a estrada é só caminhar Trofés pra intimidar, galopes pra fugir Nas pernas desta canção Quem segue e sente sempre, gente que vai Se perde sempre no sangue que se esvai Do coração, dos pés no chão e do suor que cai Mas essa estrada toma outra direção E vai buscar distante outra solução Não diga não, bate rodão Não volte atrás, nem descanse Quem sabe andar não precisa chorar Quem tem a estrada é só caminhar Trofés pra intimidar, galopes pra fugir Nas pernas desta canção Trofés pra intimidar, galopes pra fugir Nas pernas desta canção Quem segue e sente sempre, gente que vai 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 O Sexo Paira Sobre a nossa cama O amor da mulher Que se ama Lá fora o silêncio De minha cidade Parece enganar De felicidade Nada como uma noite Clara de céu glow Como a estrela Brilhando Para o sul Da janela ao telhado Descubra a lua nua Como nunca se espalhando Pela rua Em meio a tudo isso Algo me soma E então eu me pego Na antiga Roma Nada como uma noite E a noite clara De céu glow Como estrela Brilhando Para o sul Loucura e sonho Experiência rever Meus filhos, mulher e eu No reviver Absordo no momento Nomes mistrais A brisa Saudade de quem parte De quem fica Luísa Nada como uma noite Nada como uma noite Clara de céu glow Uma estrela brilhando Para o sul Nada como uma noite Clara de céu glow Uma estrela brilhando Para o sul Uma estrela brilhando 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 Uma estrela brilhando